Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, acabou agora a nossa live aqui de cobertura de segunda tela, se liga, se inscreve no canal aí, já sei que está chegando agora, amanhã tem mais live aí, cobertura completa do Expo Super Show para vocês. Vamos começar falando das finais aqui da Open do Expo Super Show, a gente está vendo aqui um confronto entre Douglas Silva, esse aí à esquerda, no centro de Sunga Vermelha, o Marcelo Cruz, e ali à direita, o Bruno Santos. Esses atletas estavam brigando aí por quarta, quinta e sexta colocação a essa altura, e quando a gente olha eles de frente, a gente vê que o Douglas Silva aí, o mais baixinho, cara, está muito cortado, muito definido, com cortes profundos, ele não era o maior, ele tinha o frame menor ali, menos volume bruto, mas ele era o com mais detalhe, o mais cortado, o Marcelo Cruz ao centro era o mais seco, mas não trouxe tanto detalhe assim, o físico não flui tão bem, e o Bruno Santos chegou muito volumoso, muito bem, muito grande, mas não chegou super seco, chegou aí um pouco de líquido sobre a pele. No final das contas, eles mandam o Marcelo de volta, e a batalha fica entre o gigante Bruno Santos e o Douglas Silva, um pouco menor, o Douglas Silva com 78 quilos, virou profissional ontem, já estreou no Pro, brigando aí por quarta ou quinta colocação, e ficaria aquela coisa, são físicos como os americanos falam, laranja e maçã, bem diferente um do outro, enquanto o Douglas tem um frame menor, menos volume, e quando eu falo em frame, pensem na estrutura, no esqueleto do cara, você quer saber mais sobre frame? Tem uma playlist muito legal, que é a teoria do bodybuilding, que eu explico tudo isso aí com muito detalhe, eu vou deixar aqui em cima, ou na descrição, cara, vale muito a pena ver, vai lá, mas enfim, a gente tinha aqui o Douglas um pouco menor, só que com muito mais detalhe, muito mais seco, e o Bruno maior, bem maior, só que com menos detalhes, e a gente lembra de ontem que aconteceu no overall do Amador, que ficou ali para decidir entre o Douglas e o Alf Polly, e era mais ou menos o mesmo caso, e ontem a arbitragem já tinha dado a vantagem, a vitória ao Douglas, então a gente imaginava nesse momento que ele fosse ficar na frente do Bruno, mas no final das contas, o Bruno Santos acabou com a quarta colocação, e o Douglas Silva acabou ficando em quinto lugar na sua estreia profissional, excelente colocação, parabéns aí aos dois. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade, e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein, que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth, quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave em dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, diasplomentos.com.br, e não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. Depois disso tivemos um combate aí, ó, de Vitor Boff, William Martins e Nescau. O William Martins ficou no centro o tempo todo, assim como ele ficou no centro o tempo todo durante as prévias, e aí a gente tinha o William Martins com muito mais volume, muito maior, só que com a estrutura não tão agradável, com a cintura um pouco mais larga, porque ele tem um quadril um pouco mais largo, mas a massa muscular absurda, poses de lado absurda. E nós tínhamos dois caras um pouco menores, que eram o Vitor Boff, que é o cara que está à esquerda, e o Wellington Nescau, que é o de sunga roxa ali que está à direita. Eles eram menores, mas eles tinham aí um físico que flui melhor, uma linha um pouco melhor, a proporção um pouco melhor. E a gente tinha o Boff, que ficou em segundo, esse de sunga vermelha, que ficou em segundo no ar de classe algumas semanas atrás, levando o Brandão ao limite, com um pouco mais de volume, com poses aí também muito bem feitas, e a gente até então não sabia muito bem o que ia acontecer. Até o momento, o que trouxeram de volta aí só o Vitor Boff e o Wellington Nescau, e a partir daí começou o confronto para quem seria o campeão. Na minha opinião, o Nescau com a cintura um pouco mais estreita, porém um pouco menos largo, com um pouco menos de volume, mas mais definido, com mais cortes, o peitoral muito espesso, muito bom, arredondado. Quando ele fazia o moste músculo, o peitoral fica todo estriado. Eu, particularmente, gostei mais do conjunto do Nescau, mas isso não quer dizer que o Vitor Boff estava ruim, ele estava excelente, trouxe um físico bom, um físico poderoso, que combina massa com estética com qualidade. Vai se dar muito bem, com certeza, no Olimpia. O Nescau também vai conseguir a vaga dele em breve também. A gente vê agora abdominal e poxa, vejam só como o detalhe do Nescau ali no abdômen, estava muito forte, muito bem. E agora no moste músculo, percebam só com o peitoral arredondado, o fibrado todo estriado do Nescau, muita qualidade desses dois. No final das contas, o Vitor Boff foi o grande campeão, conquistou a vaga para o Olimpia, conquistou o título, o Nescau ficou em segundo, foi uma grande apresentação, um grande show, e vamos falar agora um pouquinho da Men's Physique. Na Men's Physique, tivemos o último confronto aí, o último call-out, tivemos Ed Palmeira e Vini Matheus, aí os dois no centro, o Ed à esquerda, o Vini à direita. Em um canto a gente teve o Manuel Costa lá na esquerda, bem na direita o Vitor Chaves também, o Vitor Chaves aí dentre os quatro, com o menor volume. A gente percebia aí o Vini Matheus, que é o terceiro da esquerda para a direita, bem volumoso, só que ele não veio totalmente seco, ele veio com uma camada de líquido, ele sabia que ele não estava bem. Eu acho que tentaram fazer com que ele chegasse mais cheio, e alguma coisa acabou dando errado. O Ed Palmeira, por outro lado, chegou perfeito. Melhor físico que eu já vi do Ed, muito bom, cintura amarrada, cintura controlada, peitoral cheio, arredondado, o ombro muito bem, cara, perfeito. Era a melhor combinação de condicionamento, de volume, de linha aí desse campeonato. E no final das contas, o Vitor Chaves ficou em quarto lugar, o Manuel Costa lá à direita ficou em terceiro, o Vini Matheus ficou em segundo lugar, e o grande vencedor, cara, o que que falar desse cara? O Ed Palmeira, cara, quando ele virou pro, eu entrevistei esse menino, ele foi um dos primeiros pros a se tornarem pros aqui no Brasil, a ganhar a Mento Fizic, o cara trabalhou duro, eu vi... Nossa, cara, me arrepia, porque eu tenho um respeito por esse cara, uma admiração por esse moleque, conheço a trajetória dele desde quando ele começou, eu sei o quanto ele sofreu, o quanto ele ganhou, o quanto ele brigou para ganhar, então esse momento é dele. Ed, parabéns demais para você aí, meu amigo, foi muito merecido. Trabalho duro sempre é recompensado, fico tão feliz por você, olha só a felicidade que ele tava. Cara, merecido demais, a gente tem vários Men's Fizic aí, muito bons para representar o Brasil. O Vini Matheus também é excelente, nada tira o mérito dele, obviamente, e vai ser uma batalha fenomenal no Mister Olímpia, cara. E por enquanto é só, até eu acabar esse vídeo aqui, não tinha acabado o Men's Fizic, então a gente vai falar disso aqui amanhã pra vocês. Se inscreve no canal que tá chegando agora, porque amanhã tem mais live, amanhã tem mais cobertura. Se inscreve aí pra não perder nada, eu sou Miguel Chaim, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!